Música Conselho de Imprensa no Procurador-Geral da República assina nota entendimento atua eleva conhecimentos oralistas Sira, conaba processo legais. Conselho de Imprensa no Procurador-Geral da República terça-nei oficialmente assina nota entendimento, conaba, o ensa parte rua reforça a liberdade de imprensa Timor-Leste, o Diac, no responsabilidade. No mos o ensa eleva conhecimentos jornalistas Sira, conaba processo legal. Afoen assina nota entendimento, presidente do Conselho de Imprensa, Oteliu, Otexateten, nota entendimento, né, anexamos comprimir si o idaho si Conselho de Imprensa, conaba o ensa a la cooperação de a Constituição Sira, nebe, halau, conar e a área de comunicação. Este viso quase atonexamos conselho de imprensa, nebe, buca, atu, defende direito emanian, diluva direito a acesso à informação, direito para liberdade de opinião, direito para liberdade de expressão, nebe, e temos atendido a implementação, execução, esse direito, Sira, e a parte balu, nebe, e depois já to coopera, o Ministério Balu, o Organização, o Instituto Sira, e Relevante. Também temos atendido a contar que o produto jornalístico Sira, que produzem meus na plataforma de comunicação social Sira durante ele, lhe vemos efet positivo e negativo para a cidadãos Sira. Nunemos, Procurador Geral República Alfonso López Ateten, estabelecimento nota entendimento, né, marca história importante entre instituição O senhor Huberman, que vai ser o serviço que o que a vida do imprensa é Timor-Leste de BHNES e o democrático. É uma liberdade, privacidade e no nome, não é só visitar a comunicação. Então é só que precisamos, e é claro que sempre que a gente se celebrou, a correr. O Bahia sempre quando tem o Ministério Público, está sempre alerta para o público e está sempre um lado confortável. O Bahia está a cobertura de uma ruma, mas ele está lá e ajuda para estar futuramente. Então, compreende a lei comunicação social, então implementa a lei quadro legais balo. E a gente precisa, né? Precisa o Conselho para que a gente tenha input para a gente, a gente precisa, né? A gente precisa, né? Também precisa, né? Também papel, né? Papel jornalista, papel media, né? A gente precisa de papel ideológico, né? E a país está o direito democrático, né? Nota entendimento, né? Lai adoração tempo. Jacinto Fuka, Azinha Lola, ZMN.